Infelizmente a gente tem que começar com um caso pesado, um caso daqueles. Vou virar de câmera aqui, Jairon? Um caso triste, um caso absurdo, um caso horroroso, horrível. Que caso é esse, Saulo? O de uma criança de 10 anos, o de uma criança de 10 anos, em que parentes denunciam que ela foi abusada sexualmente dentro de uma escola do município de Governador Valadares. Segundo a polícia, segundo a polícia, o suspeito do crime seria um professor de música que foi conduzido para a delegacia de polícia civil. A polícia militar chegou até esse suspeito e o levou até a delegacia de polícia civil. para prestar esclarecimentos. O local, gente, o local onde ficam guardados os instrumentos musicais dentro da instituição escolar é onde, segundo as investigações, teriam acontecido os abusos. Sobre esse caso, eu converso ao vivo agora com o repórter Ivan Duarte, que desde cedo, Ivan, você está acompanhando esse caso. Onde você está? Bom dia para você! Oi, Saulo. Bom dia para você também. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Eu estou aqui bem em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil de Governador Valadares. E como você muito bem falou, desde cedo acompanho o caso, acompanhei a prisão e também estou aqui, já conversei com familiares que passaram por aqui. Vamos passar mais informações a respeito deste caso triste que aconteceu aqui em Governador Valadares. O principal suspeito de cometer o abuso sexual é um professor de música e ele foi preso na manhã de hoje pela polícia militar. A vítima é uma criança de 10 anos de idade do sexo masculino. A ocorrência ainda está em andamento, mas segundo a PM, diante das diligências que foram realizadas até agora, foi descoberto que os abusos teriam acontecido em um prédio anexo aos que os estudantes têm aula. Neste local, onde pode ter acontecido o abuso sexual, ficam armazenados, guardados os instrumentos musicais que os alunos usam. A polícia conversou com a vítima. A criança disse aos policiais que o suspeito teria pedido que a criança fizesse uma massagem no órgão genital dele e, em seguida, teria também abaixado o short dessa criança de 10 anos de idade e praticado sexo oral nela. A polícia civil vai ouvir todos os lados desta história e dará encaminhamento, claro, às investigações. O jornalismo da TV Leste vai continuar acompanhando o caso e nós estamos preparando uma reportagem completa com todos os detalhes para ser exibida mais tarde, a partir de 6h55, no MG Record. Por ora, são essas as informações, Saulo. Ok, Ivan. Obrigado pelas suas informações. O Ivan Duarte está agora no bairro de Lourdes, na Delegacia de Polícia Civil, onde está a mãe da criança, onde está a criança e também o professor suspeito, o professor suspeito de abusar sexualmente dessa criança, desse menino de 10 anos de idade, dentro de uma escola municipal. Aí você me pergunta, Saulo, qual o nome da escola? Nós não vamos falar. Nós não vamos falar, sabe por quê? Porque, até o momento, a polícia não falou. Nós não vamos falar para evitar consequências mais graves. Mas a Prefeitura de Governador Valadares já se posicionou por meio de nota. Eu tenho as informações aqui, a cópia da nota está nas minhas mãos e eu vou ler para você, na íntegra, o que a Prefeitura se posiciona sobre esse caso que o Ivan acabou de falar, sobre o professor de música suspeito que é investigado de abuso sexual contra uma criança de 10 anos aqui em Governador Valadares, dentro de uma escola. Abre aspas. Mas a Secretaria Municipal de Educação informa que o professor foi afastado de suas atividades e que segue aguardando as investigações e determinações da Justiça. O professor está afastado das atividades escolares. A Prefeitura ressalta ainda que a família da criança será acionada para esclarecimento e elucidação dos fatos e que providências cabíveis serão tomadas para elucidar o que teria acontecido. Essa é a nota, é o posicionamento da Prefeitura de Governador Valadares. Por que a mãe da criança, por que a família foi chamada para esclarecer os fatos? Para contar a versão do que aconteceu. Provavelmente a criança disse, ó mãe, aconteceu isso. E como o jornalismo manda, nós temos que ouvir as duas partes. Temos que ouvir a família, temos que ouvir o suspeito, o que o suspeito diz, provavelmente ele tem a versão dele, ele vai afirmar ou vai negar, não, não é isso que aconteceu. E a polícia vai tomar a decisão, a polícia vai tomar a decisão para saber se instaura ou não o inquérito policial para investigar os fatos, para que indicie ou não o investigado. Por que, ô Saulo, que a gente mostra esses casos ontem no Balanço Geral com Nicomete Felício, foi uma chuva, uma chuva de desgosto, uma chuva de desgosto, de notícias desse tipo aí, ó, de crianças abusadas, de crianças inocentes, crianças inocentes que têm a infância marcada por casos desse tipo aí. Até então é uma investigação, até então é uma investigação. Por que que a gente mostra? Porque nada pode ficar escondido, porque nada pode ficar às ocultas. O que acontece, o que a gente mostra, agora imagina, imagina o que acontece por aí e que a gente não fica sabendo. Por isso que a imprensa existe, para desmascarar a coisa errada, para desmascarar o que nunca deveria acontecer. Mas a justiça não falha. A justiça pode demorar, a justiça pode até às vezes falhar, mas o caso vem à tona. Eu estava lendo na internet hoje, não sei se vocês lembram daquele caso lá do Estado do Espírito Santo, de um homem que se declara pastor, em que os filhos dele morreram queimados, carbonizados, dentro de uma casa e ele ainda é investigado por abusar daquelas crianças. O júri, essa semana, esse homem vai a júri. Essa semana, esse homem vai a júri. A coisa não pode ficar esquecida. A coisa não pode ficar esquecida. Logo mais no MG Record, 5 para 7, eu estarei também, se Deus permitir. 5 para 7, a gente vai trazer a reportagem completa de Ivan Duarte e Hector Nascimento sobre a investigação desse professor de música, suspeito de ter abusado de uma criança de 10 anos dentro de uma escola em Governador Valadares.